As mulheres morrem de medo da queda excessiva de cabelo, mas os homens também. Mas você sabia que exames laboratoriais são possíveis para ajudar a identificar o porquê dessa queda? É verdade, doutor Álvaro? É verdade. Quando a gente começa a tratar a questão de queda de cabelo, aí a gente começa a envolver todo um sistema do organismo que é amarrado. Por exemplo, a gente pode começar a falar da tireoide, responsável pelo metabolismo, hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Se tem alguma dessas duas doenças, geralmente elas são causadas também por anticorpos que a gente produz contra a nossa tireoide. Porém, esses anticorpos também atingem o couro cabeludo, também causando a queda de cabelo. A gente também ouve muito falar assim, ah, estou estressado, o cabelo está caindo, e ainda tem algumas pessoas que duvidam, falam, não, isso aí ou é genético ou não. E de fato, o estresse também causa a queda de cabelo. Por quê? Porque tem o aumento do cortisol. O aumento do cortisol, então, no caso, ele faz com que o pelo que tem uma vida programada no nosso organismo, no caso, a fixação dele no nosso couro cabeludo, acaba sendo antecipado e ele cai fora da programação dele mesmo. E aí a gente também pode comentar sobre o aumento de peso, excesso de ingestão de glicose, que vai dar um pico de insulina. Esse pico de insulina também é prejudicial para o nosso organismo, também fazendo a queda de cabelo. E aí a gente entra também naquela questão, esse aumento da insulina causa o que nas mulheres? Um aumento dos hormônios masculinos, tá? Esse aumento dos hormônios masculinos nas mulheres, o que causa? Uma calvície natural que os homens já têm por terem esses hormônios nas dosagens deles. Então, na mulher não é bom os hormônios masculinos estarem elevados, tá? Porque vai ter essa calvície natural. Então, procurar fazer esses exames, se necessário, aqui no laboratório CID, está preparado? Está preparado. O endocrinologista é o primeiro profissional que nós devemos procurar. Ele vai fazer um diagnóstico, porque cada caso é um caso. Hoje a medicina está tratando cada paciente como um paciente, não é mais algo geral. Então, cada um tem um organismo e um tratamento diferente. Após passar para o endocrinologista, o laboratório CID está preparado para fazer todos esses exames e entregar eles com a maior precisão possível. O laboratório CID em Cacoal é na Avenida 2 de Junho, bem em frente à Igreja de Matriz. Nós temos postos de coleta em Pimenta Bueno, bem em frente ao Hospital Ananeta. Em Ministro Andreasa também, bem na Avenida Principal, ali no centro. Telefone aqui da Matriz 3441-2361. Só ligar, gente, dar a maior atenção para vocês. Laboratório CID, preocupando-se com a sua saúde e bem-estar.